A bica na giratória, chegamos com os dois pés na porta, bode de sampa, respeita minha tropa, é os pimenta e os metralha maloca, bica na giratória Atenção, esse conteúdo é retratado dentro de um jogo e tem o intuito trazer o realismo do mundo real para o virtual, jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real, isso é tudo ficção Salve, salve rapaziada, estamos iniciando mais um vídeozão pesado aí para vocês, certo meus parceiros, já vai deixar o like e não me inscrever no canal, e ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações, demorou rapaziada Olha, é o seguinte, meus parceiros, mais um dia de trecho, certo, oh, dona C, cirana, fila de fogo nos vários, ó, quem lembra das antigas rapaziada, eita, não era assim não, quem lembra Tá ligado, meus parceiros, vambora, certos quadrilha, oh, dá um salve, meus parceiros, dá um salve aí meus parceiros, vambora hein, vambora quadrilha Um de marcha pra mais um dia de trecho Tá ligado, rapaziada Quem tá aqui é os mais mais Certo, meus parceiros? O melhor drag da cidade Tá no nosso time, cês tá ligado E nós vamos seguindo os trampos Tá mais certo Boa, boa, meu parceiro Você tá na onde? Aqui na rua da garagem, naquele posto lá que tinha Tracer que cê viu lá Tem uma paz de coisa aqui no posto Aqui, ó Vem que vai ficar na garupa aqui pra dar uma refletida Ô, ô, ô Sobe, 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 sobe Boa, meu parceiro, vambora, meu parceiro Respeito o trampo dos menores, meu patrão O mano tentou te dar uma bicuda Vai na mesma mata lá Ou não, vai em outra, vamos em outra, vamos em outra Aqui, ó, cola aqui, cola aqui, deve ter outra Ó, meus parceiros, só salvinho, hein Vambora Eu vou ativar o barato aqui, com certeza que vai dar como Ô, aqui é suave aqui, ó Aí é suave, cê acha? É, aqui ninguém passa aqui, né, parça? Ninguém, mano Onde cê está, pô? Nós está num beco aqui, nós vamos para a rua da garagem Não, no posto Bora Onde cê está? Perto da nossa mata que nós fizemos Os caras Se vi que preto estou vendo aqui, está passando aqui na minha frente Mas não dá nada, essa mata aí já era, velho Para abandonar aí, essas coisas Vamos subir lá para a consa para roubar na micha lá, entendeu? Uhum Quer ver o cassino? O cassino, os caras estão indo direto lá Vai subir para a consa? Aí, ó, alguém passou aqui, o menor aqui, ó O que é a consa, então? Aí, caralho, acertou ele, cara Só que esse cara estava com mil graus, mano Ah, não Ah, sabeiro Aqui, ó, na esquerda Tinha uma 310 aqui Ô, meu parceiro Ô, irmão Ah, não, tem gente dentro Beleza, meu parceiro? Pô, esse carro aí está em maior cota, essa GLE aqui, ó Dá para levar É, pode, leva, leva, leva Praça, meus parceiros, tem um praça Tem logo dois carros aqui Estamos colando Nós íamos mandando uma Porsche Porque o senhor está logo vazando Nossa Tem um Azir aqui Ah, não, tem gente, tem gente Estão roubando uma GLE Vambora, meus parceiros Aí, você curte o seu ITRP? Fortalece o seu like e o seu comentário, certo? Rapaziada Para não estar trazendo mais vídeos como esse, meus parceiros Certo? Mais vídeos com a quadrilha, entendeu? Opa Toma Toma Chapa 2L Ó, os caras Tá mó breque naquele esporte ali Bagulho demorado, hein? Ô, mano Você errou, né, parça? Você errou Para a verdade Pode parar, M.K Vambora Ô, já vai nela Vamos subir lá Ô, tem um de garupa Vai nela Vai nela Vamos subir lá para a Conce Vambora Vambora Cola aqui, ô Rick Você e o Time Vocês sombem aqui, ó Aqui é o Audi Oi, meu parceiro Vou mandar, vamos mandar Audi zona, rapaziada Audi zona na nossa, correto? Não grita, Magal Aí, olha o meu kit, meus parceiros. Se liga. O kit que ele me amontou, na verdade. Só eu peguei na casa dele, mas tá mó chave, né? Se liga. Toma. Só o boot tá meio pá, mas tá suave. Passa batido. Ó. Aqui nós não erramos, não, filho. Entendeu? Só quando trava. Se travar, nós erra. Oxe, o carro andando sozinho. Na nossa, meus parceiros. Vambora. Vambora. Já não quer ir na mata, não. Vamos, vamos. Agora dá pra ir. Tá um em cada. Ah, tá sem gasolina. Alguém tem galão? Não tem, mano. Busca um galãozinho lá. Vai pegar lá, tá? Pega o galão. Pega o galão. Pega o galão. Vem, vem. Não tem. Tem não? Vou lá comprar, peraí. Vamos lá. Peraí que eu vou aqui comprar um galão. Era alguém na Twister amarela? Não, mano. Eu atropeleci. Era que não é robô, hein, mano? Qual? Será? Não, não é possível. Ele tá falando aqui. Ele tá falando que não é robô a caminhada dele aqui. Eu matei ele aqui de novo aqui, ó. Toto tá aqui. Boa, boa, boa. Ele pegou e deu o dedo pra nós. Matei ele aqui. Eu tô aqui na subida aqui, do lado do... Caramba, rapaziada. Cadê? Não é pra mim, louco. Tá na safe. Deixa ele sair. Não é pra ele. É, comédia do caralho. Ô, brother. Ô, parceiro. Tem um dinheiro na mão pra eu comprar um galão aqui? Tem nada, mano. Eu saquei de certo. Suave. Ô, traz um galão pra mim aqui, um dinheiro aqui no posto. Oi, time. Sem barma, hein? Eu tô sem dinheiro na mão, rapaziada. Tem banco, tem banco aí. Tem banco aí. Ah, é verdade. Tem banco aí. Tem um caixinho aí. Tem que sacar, rapaziada. Esqueci de sacar o dinheiro, mano. Na verdade, antes não tava precisando, entendeu? Por isso que eu não saquei, rapaziada. Deu dever? Ó, os polícia. Ô, esse cara é mó comédia. Deu dever na moda menor. Vou tomar enquadro no posto. Vai tomar enquadro? Pegou aqui, pegou aqui. Eu, 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 aqui alguém. Pegou aqui alguém. Suave, não enquadrou, não enquadrou. Se for, abastecer. Pode parar, pode parar. Tá, pô, que susto, velho. Vou pegar a MK, vou pegar a MK. Tô procurando pra... Peguei, peguei, peguei. O carro aqui. É, eu ia lá no posto já. Nossa, se atropelou. Esse mano é comédia, pode atropelar mesmo. Foi de propósito mesmo. É, a gente lá, pô. Nossa, é, eu, pique aí, velho. É, uma coisa. Mas tá, mano, pode parar. Rapidão, roubando e, pô. Sedimento, né, da quadrilha. Colocar só um pouquinho, rapaziada. Só pra não chegar até a mata, mano. Já voltou o inkado, entendeu, meus parceiros? Ah, Zidé, o carro encheu o tanque sozinho, parça. Tudo, filho. Menor tamanho, calado. Você lembra onde é? Eu lembro, eu lembro. Tutu, pegando fogo. Estica aí que eu não sei não, amica, onde que é? E os caras também não sabem, então não vai muito rápido. Mas é, você que tá curtindo a visão de TRP, fortalecendo o seu like, o seu comentário. Falta trazendo mais visão como esse, certo? Não, vocês tem que, vocês não... Vamos pra mata, vamos pra mata. Calma aí, eu não sei onde a mata, parça. Então, mas vocês não tá seguindo, caralho. Tá aqui, nós desloubou outra, filho. Eu e o menor. Vem no posto, no posto. Vem no posto. Posto, posto. Posto da praça aí? Aqui da garagem, mano. Da garagem, isso. Tá ligado um beco que tem atrás do posto? Um beco que você pega e vai reto? Não. Pera aí, nós já... Não vai deixar aqui, nós já se tromba. Aí na próxima, você... Na próxima, ele vai deixar do menor, né? Que ele vem na garupa comigo, né? Leva mais. É, verdade. Nossa, só a mata. Você tá doido, meus parceiros. O menor já passou. Como seja do posto aí. Você já tá de bigode, hein? Só subi na garupa dos caras agora. Tá tutu aí também, ó. Tem alguém sozinho? Tá certo, não precisa ninguém subir, não. Pera aí, MK. Eu não tenho o Bind. Cadê? Deixa eu pegar ele. Pode ir, pode ir. Vai, vambora, vambora, vambora. De mate, né, quadril? A mate ainda tá como, hein? Tem aquele Civic lá incisivo. Tá fluindo. Tem o Civic branco ali, ó. Na direita, Rick. Pra cá, né? Tô ligado. É na esquerda agora. Eu acho que era na esquerda, né? É esquerda, esquerda. É isso mesmo. Tô ligado. Mas vai aonde? Né, pra cá, ó. Tá na esquerda, né, parceiro? Tá na esquerda. Não, tá na detran. Direita, direita. Direita? Direita, é. Esquerda aí na frente. Não é o cara aí, parceiro, não? É, tá isso. É, nós tá aqui, parceiro. Não, não, já. No detran. No detran aqui. Quem, cara, é? Pé do Vanilla. Pé do Vanilla. Eu vou tirar a habilitação. Nem sei não, já. Sei não, já. Opa! Você tá num carro aí? Você machucou, menino. Carro branco. Colete aqui. Para aí, para aí. Meu truta, eu tô com... Valeu, valeu, boca aberta. Tá mandando um Civic aqui. Civicão, meus parceiros. Vai vir pra nossa. E você esfumando ali que não, onde você está? Pô, os caras tá perdidos, mano. Os caras tá perdidos, rapaziada. Meu Deus do céu. Mano, a gente tá calmo o terço. Vocês vão ver quando eu ficar de noite, rapaziada. Tá calminho porque tá de dia, fi. No Vanilla aqui. Vamos no horário dos braques daqui a pouco, hein? Ah, você sabe, né? Não abri nunca, mano. Tá quanto aí já, MK? Vambora. Ah, o carro tá escateado. Tá escateado? Tá escateado o carro Civic. Vambora. Tá aqui no Vanilla, João. Pai, você sobe pra Conce, viado. Sobe pra Conce, você tá perdidão. Só louvou o Vanilla, mas eu louvou o Vanilla, cara. Ali, ó. Trás de vocês, parceiro. Caralho. O cara tá foda, né, mano? Pelo amor de Deus. Ele tá falando meia hora. Trás de vocês, parceiro. Caramba. Conce, conce. Se dera lá, grana. Aí, meus parceiros. Rapaziada, quem se interessar pela cidade, mano. Se curte dar uns graus, uns carros e baixar umas motos, essa aqui é a melhor cidade pra você jogar, certo? Então já encosta. As informações estão tudo na descrição, mano. Esse um ninho tá... Um ninho do time aí, ó. Esse um ninho tirou. Esquerda. Opa. Ah, não. É 160. Ali, a loja. Opa. Pode ser 300 aqui, ó. Na direita, não é não? Não, é 160. Na Conce, na Conce. Lotada, Conce. É, ó, o blindado. Lotada não. Solta aí, solta aí que eu já vou nesse blindado aí. Brazona. Mandei, rapaziada. Mandei mandando. O dono tá ali, ó. Mas não dá nada. Ele nem vai ver. Mano, esse blindado tá louco, hein. Tá sinistrão. Eu espero que dê certo. Tá louco, no blindado. Só ficar na contenção do bico aí. Vambora. Ó, tá dando umas travadas, mano. O A45, o A45, MK. Mando. Já fica esperto. Manda nele. Mano, tá travando, rapaziada. Vocês tá vendo, né? Vocês dá pra perceber. Mas esse aqui tá na nossa, eu acho, hein. Esse aqui já tá na nossa, meus parceiros. Manda pela parede. Tem uma Porsche, uma A45. Cadê o menor pra mandar? Ih, o ADM deu dever no meu carro aqui, parça. Vai, ô, seu comédia. Vai trabalhar, ô, seu louco. Inspiração, mano. Seu frango do caralho. Aí, piloto. Ô, meu parceiro. Já mandou, rapaziada. Parou, já mandou, já. É poucas ideias, meus parceiros. Ah, mano, já se ligou. Piloto não tava aí, não, piloto. Eu tô duro, viado. Tem dinheiro, não, cuzão? Eu tô roubando aqui carro pra ter dinheiro, cara. É, e tu vai roubar meu carro na mão, cara, duro. Ah, é seu? É. Ah, não, pera aí. Tá trancado, cara, Mercedes. Pega, pega, pega. Pera aí, pera aí. Pega, pega. Destranqueça aí, destranqueça aí, piloto. Pera aí. Vai, piloto. Hum, mosca aí. Pega a Mercedes. Nossa, aí não, mano. Tinha destrancado. Ele já tinha trancado. Foi mal, meu parceiro. É nóis, hein. Eu tava passando a missa já, velho. Bola, vamos embora. Ô, piloto, tá no vídeo, hein? Tá nada, é só os caras aí. Dá um salve aí, dá um salve aí. Salve, 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 salve. Vamos embora, meu parceiro. É nóis, hein? Ô, tá sozinho? Você é louco? Tô com os caras aí, ó. Quadrilha. O que alguém não corre mesmo? Vamos embora, vamos embora. Caramba, eu tava passando um missa, viado. Não sabia que você tava passando. Baixa, baixa. Se eu soubesse que eu tava passando, era nosso carro, rapaziada. Passando um kit aqui na moto, no rápido. Faz o rico passar kit, pô. Tem uma foto de dourado. Demorou, demorou. A gente tá rodando aqui. Tá, vamos andando aí, dá a voz nos caras. Eles estão onde? Olha, volta, volta, volta. Ó o foguete ali, ó. Demante, Quadrilha. Vai, vamos dar a voz. Dá a voz essa moto aí. Eu deixo que eu dou a voz. Ou não, quer esperar? Vou dar a voz. Acho que eu já furei o pneu dele, hein? Ele deu uma bica, tá armado. É perverpo. Não mata não. É perverpo, Asparce. Tá armado esse cara aí. Vai, louco. Levanta a mão. Tá moscando? Tá, vai. Tá armado. Ah, é loucão. Vai perder a moto com os drag. Vai perder a moto com os drag. Perdeu a moto com os drag. Olha aí, ó. Tá vendo? Perdeu a moto. Vim escondada na nota. Vambora, vamos pra mata. Sobe pra roda de cima. Sobe pra roda de cima. Tem alguma coisa aqui. Demorou, demorou. Tem alguém de garupa. O garupa já sobe no foguete. Entendeu? Que não é roubar. Esse aí é... Não adianta ficar bravo. Perdeu pros drag. Vamos ver, vamos ver. Onde ele tá roubando ou é comboio? Aparecendo, hein? Tem nada. Tem nada? Descer pra cons que não é tromba. Alguma coisinha lá. É, rapaziada. Agora vai começar o salseiro, hein, meus parceiros. Horário de assalto. Você está ligado que é procedimento, certo? Mas já botou um boizão pra descer. Começou a chorar ali. Eu não ia fazer nada mais na rua nada. Tá ligado. Vamos pegar a moto. Vamos pegar a moto. Mas vai estar o ponte agora, hein? Porsche. Ô, macho, que nem cabe mais carro lá, viado. Com o Supra. Tentei. Tentou, morreu. Entendeu, entendeu? Nossa, era mecânico. Ele tentou ainda? Tentou. Ah, tá suave. Ele ia me atropelar. Ele ia me atropelar. Vê se tá aberto aí. Vê se tá aberto aí. Cadê o garupa? Cadê o menor? Vai menor, monta. Vê se tá aberto. Ah, vamos roubar a moto. Já joga a micha. É, pode ser. A polícia aí, parça. Peguei ele, peguei ele. Vambora, vambora, menor. Vem, menor. Sobe. Vambora, vamos meter em macha. Vamos meter em macha. Vamos por aqui, vou por aqui. Vivo, tô no vivo? Eu tô vivo. Eu tô indo pela pista aqui pra não passar no tiro. Também. Pode ir para. Vou subir pra esquerda aqui, ó. Rikicola, é você aqui? Costa. Pula, tá vindo. Pula, tá vindo. Tá vindo? Tá vindo não, aqui não. Aqui tá suave. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, piloto. Demorou, demorou. Eles vão se perder aqui. Tá vindo mesmo. Nossa, vai se perder não, os caras tá vindo mesmo. Joga aqui, aqui. Eles não passam, aqui, eles não passam, aqui, eles não passam. Já era, já era. Concluído por aqui, certo? Por aqui já foi, tá bom? Colocamos no bolso. Arrumou nada, os caras. Credimento dos menores. Toma, vai. Olha aí, cá, já mandando pro alto, né? O salão alto. O coração alto, irmãozinho, falta. Mamão tá fumaçando, já vamos pra lá, já passar o quê? Vamos na mata, já vamos em tocar. É, mesmo. Em tocar, mano. Em tocar e salvar aquela, né? É. Depois nós continuamos. Vambora, meus parceiros, então. Vamos demais, já dá pra que convôs. Porra, tá parecendo um comboio. Os caras... Não, vem pra mata, parça. Vem pra mata. Depois aonde? Matou, escutei alguém. Escuti alguém que matou. Passa cal, passa cal. Vanilha. Vem do Vanilha, ela fez do Vanilha. Vanilha, Vanilha. Cadê? Vai transar o pé aí, ó. Trava a moto aí, vai pra nós aí, vai. Vai, tio. Tranca o bagulho, tio. O cara me emprestou ali na concessionária. Não tô nem aí, parceiro. Tranca o bagulho. Aí, nem mata esse cara não, que ele tá com a bag depois, se ele chorar, vai que não é dele mesmo, né? Vamos pra mata. Tá suave? Tá todo mundo bem? Suave. O time tá passando kit. Eu me cavo, tem... O menor tá na minha garupa, o menor tá na minha garupa. Eu tô aqui. Tô passando kit, parça. O time não vai achar a mata, parça. Tem que esperar o time. Vamos voltar aqui. Cadê vocês? Estamos tentando trombar uma... Ó, os PVP vindo aqui, ó. Aqui, ó, nós. Bora. Bora, bora. Vamos pra mata, vamos pra mata, 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 mata. Vambora. Vambora, rapaziada. É salseirado, hein, meus parceiros. Ainda é meia-noite, mano. Tem muito tempo pela frente ainda. Tem muito tempo, parça. Hum, a gente passou aqui, hein. Nossa, pior que... Agora mexeu mesmo aqui. Vem várias ali, hein. Sai fora, sai fora. Vamos aqui nessa mata aqui, cola. Tô bem. Fique esperto que os caras não estão em cima das casas, hein, será? Ô, cola aqui pra me salvar um aqui, rapaziada. Encosta aqui rapidão, no meio da rua mesmo aqui, ó. Embaixo dessa luz aqui, ó. Do meu lado, rapidão. E só aponta a arma. Cola aí, cola aí. Só aponta a arma, só. Pera, fica parado aí, ô, Matheus. Só aponta a arma, só. Só vê que cada um leva no teco, daí. Aponta aí, aponta aí. Tá armado não, Felipe? Aí. Já era, macha. Só posso salvar aquela, né, meus parceiros? Tá ligado de lei? Vamos na bala. Fala. Vamos ver, não. Acho que o timing vai levar nós, rapaziada. Supostamente, ó, mata, hein, mano. É, tem uma nota de garupa aqui. Se achar, filha, mão no guidão. Vai ter gente moscando, hein, mano. Vai ter você, Tabby. Oxi. Tá aqui, pô. Sai embaixo da garagem. Parou, parou. Oudwin? Oudwin. Vai correr, saco, anda pra caramba. E aí é trampo, hein, mano. Deixar fugir, não, mano. Tá bom. Tá até, né, a arma, saco, pô. Você tem que segurar o... Ah, nem precisa segurar o contra. Aperta o Tab, cara aí. Ou acabou só as balas. Já era, mano. Vamos assim mesmo, vamos buscar álcool menor. Viu na esquerda, viu na esquerda. Não pega, não pega. Correu, ia ser mó trampo, hein, rapaz. Era gol de wing, mano. Ia ser. Ele só me olhazinha. O gás da minha aqui, hein. Vista amarela. Aí, avenida da praça, avenida da praça. Passou, já era, já era, já era. Estamos atrás de vocês. Tá acabando o gás desse, hein. Tu abre. Vamos tocar ela, vamos tocar. Não, pera aí. Pera direitinho, direitinho. Tem um mano aqui, ó. Pera aí. Parado? Aí, ó. Não vai grudar ele. Desce. Desce. Já foi. Tiger Sport, fio. Trampão. Respeita. Nem tentou, fi. Ave. Agora sim. Agora vamos pra mata. Toca nada esse aí. Piloto murcha. Piloto murcha esse aí. Dá o doce dele, Mica. Então dá o doce dele. Dá o doce dele. Vê quem que é. Rapazes, é o seguinte. Nós ainda estamos ficando por aqui. Que curtiu. Temos as justificações. E é nóis, parceiro. Até o próximo videozão. Falou e fui. Escolha uma consequência, tá ligado? Você só vencerá o amanhã se não desistir hoje. Eles querem roubar meu brilho. Querem levar meu pin gentil. Menor não.